Pessoal, terceiro dia de Intersolar, eu estou aqui com a minha amiga Liciane Ribeiro, da Ribeiro Solar. É muito legal visitar aqui o estande da Ribeiro e ver o estande sempre muito, muito, com muita tecnologia e muita gente procurando saber o que tem de novidade aqui na Ribeiro. É isso, né, Liciane? É isso, sempre no mesmo lugar, no mesmo cantinho, né, com o nosso estande aqui iluminado, trazendo o sol para todo mundo, reforçando, como sempre, as parcerias com os nossos parceiros da vida inteira, a J.A., Longi, Canei, Janssen, Grosso, Solaret, trazendo inversor com carregamento veicular para a fonte solar, que eu acho que é o grande diferencial aí do nosso produto, e torcendo muito para um final de ano bastante estruturado, sem muitas surpresas, porque esse ano foi um ano de muita inovação, cada mês uma dificuldade diferente, uma hora é o ECM, uma hora é a FPI, ninguém aguenta mais. E aquela, parecia uma montanha russa, né? É, todo mês um mês diferente, todo mês uma empresa nova, a gente fez mudanças estruturais importantes na Ribeiro, a Ribeiro está num centro logístico novo, com quase 2.500 metros quadrados, o time foi trabalhar mais próximo da operação, a gente tem containers office dentro da logística, convido todo mundo a passar lá, tomar um café comigo. Curitiba, né? Curitiba, centro de distribuição também em Recife, produto a pronta entrega lá, e planos aí, vamos ver o que o futuro nos reserva, vamos expandir e vamos conquistar aí mais e mais clientes, amigos, parceiros, para a gente dividir esse momento da Intersola, que é uma celebração, né, Ricardo? Com certeza. Vê os amigos... Primeiro dia, muito, acho que superou, bateu o recorde de público, segundo dia também, no terceiro dia também a gente vê que cada vez mais a Intersolar está ampliando os seus setores, parece que o ano que vem vai ter mais uma ala, né, vão abrir mais um espaço ainda, porque não vai comportar todas as empresas. Isso é positivo, isso é bom, a gente vê como a Ribeiro hoje, ela se posicionou no mercado com produtos premium, ela pretende levar melhores experiências para o cliente final, é isso, né? É, a gente se mantém aí com esse propósito, né, módulos Bloomberg, Tier 1, inversores conceituados, internacionamento, serviço robusto, eu sou sincera dizendo para vocês, eu durmo tranquilamente, meu celular toca sempre com, dividindo coisas boas com os clientes, parceiros, né, de longo prazo, ter cliente há sete anos, dá orgulho, né? Com certeza. E recebê-los aqui para tomar uma cervejinha, pegar seu brinde, tirar uma foto aqui no nosso sol e ver a Ribeiro crescendo, isso é muito bom. A gente fala que fidelizar cliente é isso, né, é você ter ciência de toda a operação e fazer o melhor para todo mundo na cadeia, então o fabricante dorme tranquilo, o distribuidor e, consequentemente, quem está comprando lá na ponta e também a sua revenda, é isso. É, esse é o objetivo, a gente trazer a solução aí que pense um pouquinho na frente, né, são eletromobilidade, arquitetura fotovoltaica, estou com umas coisas boas aí para trazer, infelizmente não deu tempo à feira, mas em breve a gente vai estar falando de coisa muito boa. E falar em um passo à frente, você traz novidades para cá, né, então a arquitetura integrada, a fotovoltaica, a questão também de mobilidade elétrica, você também foi pioneira em trazer alguns inversores da SolarEdge com carregador, então isso você já tem hoje a pronta entrega. Deste ano para o próximo, você sente que isso vai ser um grande boom de venda? A gente quer apostar sim nessas soluções, né, trazer o módulo All Black, mais de marcas conceituadas, módulo com transparência de marcas conceituadas, dos nossos parceiros, claro, da vida inteira, para que a gente tenha essa robustez de trazer a solução com estética também em conjunto. Já existe oportunidade, talvez lá atrás eu comecei muito antes, né, fui a primeira a trazer essas coisas, mas hoje eu acho que a gente tem espaço, e sim, o nosso futuro vai sempre nessa direção, ampliar o portfólio com solução, assim, de encantar, de fazer diferente. Produzir energia, mas também agradar os olhares. Exatamente, a arquitetura é a minha vida, né, eu acho que é a única arquiteta aqui da distribuição, e eu quero trazer mais solução sim nesse sentido, e você vai ser o primeiro a saber, mas é claro. Obrigado, Vicene. Obrigada, Vicene. Então, fiquem ligados na programação solar.tv.br, lá nós vamos encontrar uma programação dedicada a Ribeiro Solar, e todo mês a gente traz uma informação pertinente ao mercado. Muito obrigado, pessoal.